Me dá pra ver Não me dá pra ver Começou no assistir Você gosta de ver si? Gota Você gosta de assistir? Você gosta de hoje? Que lindo lindo O que você quer conversar? Você quer conversar? O que foi lindo? O que você vai falar? Conta a partinha, conta. Começou a novela? O sítio do pica-pão. Você gosta? É lindo. Você gosta? Você está falando? Eu não me vouem falar. Ce que a somente acho? Você está brigado? Você está brigando? 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 o é o 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 Beijo. Beijo. Você é lindo. Você é lindo. Cadê o Rick? Cadê o Rickinho? Tá cansado já. Chega de rir. Chega. Não pode mais rir. Tá cansado já. Pode beijar você isso aqui? Pode beijar você? Tutu. Tutu. Sustou, meu amor. Tutu. 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 Coisa linda. Coisa linda. Opa. Onde vai ter palminha? Já cansou, né? Cansou, tadinho. É, cansou. Tchau. 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 Tchau.